Quando está disposto a sacrificar a sua fé? Eu já sacrifiquei tudo. Não tudo. Meu senhor, encontramos um novo anel. Envia os lasgos. Todos eles. Eu sei o que teme, tá? O anel pode escravizar a mente dos jovens. Temos que permanecer firmes. Custe o que custar. Não vou deixá-los serem mortos como meus irmãos no portão negro. Precisamos formar o exército. Isso está só começando. Sauron não vai parar até ter toda a Terra-média dominada. Dome nada. Não servimos ao Senhor do Escuro. Esta Terra ainda será nossa. Lutem por Hodor! Lutem pelo Senhor Brilhante! Que nova bruxaria é essa? Eu vim buscar... Pai onde como? Tente não matá-lo tão rápido. O novo anel... O nosso anel... Não foi patular pelas trevas. Ele é perfeito. Eu destruí os homens corrompidos meus anéis. Não se tornam deles. Quando a hora chegar, farei o que for preciso. Renda-se ao seu destino! Volvem até seu mestre! E diga o maio que digo! Estou chegando!